A empresa de turismo cianortense, a Mandatur, adquiriu recentemente mais um novo veículo para compor a sua frota. Agora, já são quatro veículos para o transporte coletivo dos seus passageiros. Únibus novos, modernos, confortáveis, que proporcionam uma viagem segura e muito agradável aos clientes da Mandatur. A empresa atende turistas, romeiros, compristas, estudantes e todos aqueles que necessitam viajar para qualquer lugar do Brasil e do Mercosul. Hoje, a empresa conta com oito motoristas profissionais, carros com até 58 lugares e muito conforto e agilidade nas suas viagens. Nós conversamos com o senhor Gelson, um dos sócios proprietários da empresa, que nos falou sobre a satisfação de adquirir um ônibus top de linha do mercado. É, a gente chegou em Cianorte, começou com um carrinho mais velho, agora foi melhorando, a nossa criantela foi aumentando, né? E a gente procurou o quê? Também dá um melhor conforto para eles, para viajar bem, com segurança. Aí a gente está trocando a frota mais velha por carros mais novos e geração nova. A preocupação da empresa sempre foi essa, dar conforto, qualidade de vida para os passageiros que fazem a viagem e segurança, né, Gelson? É, o nosso objetivo é o quê? Atender melhor o nosso cliente, o passageiro, o lojista, o turista, o romeiro, dar sempre uma qualidade de transporte melhor. A Amanda Tour faz viagens regionais, nacionais e até internacionais, em alguns países do Mercosul também. Fazemos o Brasil inteiro, o Mercosul, onde rodar rodovia, nós fazemos. Telefone de contato, que as pessoas quiserem saber mais aí? É, o telefone da nossa empresa é 44, o código 3637-6015. Celular para contato também é 44-9822-4499. Esses são os telefones que ficam no escritório da empresa. Após a chegada do veículo pela PR-323, outros dois veículos se juntaram ao comboio. Que seguiu pelas principais ruas e avenidas de Cianorte, mostrando ao público o que há de mais moderno no ramo de viação. O novo ônibus tem lugar para 58 passageiros, dois pisos, sanitários em cima e embaixo, ar-condicionado individual e até uma sala de jogos. Este é Fábio Ribeiro, representante da Scania, marca do veículo adquirido. Nós temos hoje a grande vantagem da Scania de ter um produto de alta tecnologia, engajado também na segurança dos passageiros. Este é um veículo equipado com câmbio automático, sistema de antitombamento, sistema de freio EBS, Electronic Brake System. Ou seja, é o mais moderno em termos de segurança que a Amanda Arthur vai estar trazendo para os seus passageiros. Capacidade de quantos passageiros? Este veículo está com uma formação que o próprio cliente da Amanda Arthur quis. Ele está com 48 lugares na parte alta, de cima, e no andar de baixo com mais 10 lugares, totalizando 58 lugares. Quem também se fez presente na entrega das chaves foi o senhor Wilson, representante da empresa Marco Polo, a maior montadora de ônibus da América Latina. Uma empresa brasileira sediada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu acho que primeiro eu tenho que parabenizar o Gelson e o Roger pela aquisição desse modelo, que é o top de linha, que é o DB, duplo piso no caso, né? Que é o que tem de mais moderno, proporcionando muito conforto, muita segurança para os passageiros e para o condutor do veículo. Eu acho que ele tem ali 58 passageiros no total, com poltrona semi-leito, com apoio de perna, frigobar, sistema de som e imagem, além de uma sala exclusiva, que nós chamamos de sala de jogos, com sanitário, ar-condicionado individual para cada passageiro. Então, com certeza, esse produto vai trazer para a Cianorte, através da Amanda Tour, muito conforto e muita segurança para todos os passageiros que utilizaram esse ônibus. Marco Polo está no pátio industrial de Caxias do Sul e atende todo o Brasil. Atende o Brasil, toda a América Latina, América do Sul. Hoje nós temos fábricas pelo mundo inteiro. A Marco Polo hoje é a maior encarroçadora de ônibus do mundo. Isso a gente pode dizer com certeza. E é de Caxias do Sul e do Brasil. 100% nacional. Esse que nos orgulha mais ainda, né? Mais de 850 mil reais de investimentos. Mais novo lançamento em ônibus do Brasil. Quatro eixos, muita segurança e conforto. Tudo à disposição dos clientes da Amanda Tour de Cianorte. Quatro eixos, muita segurança e conforto. Legenda Adriana Zanotto